Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. O vídeo-aula de hoje é uma coisa muito importante, por quê? Eu não sei se vocês sabem, eu sou professor de snooker, né? Professor, muitos falam coach, outros falam que dão clínicas. É uma coisa que cada um tem uma gíria, mas eu falo que eu dou dicas de snooker, né? De tudo que eu aprendi ao longo dos meus 30 anos. Então, para quem não sabe, o Dudu de Monteiro e o Chacal de Belém do Pará passaram 15 dias comigo fazendo um treinamento, a gente discutindo sobre defesa, ataque, qual que é a hora certa de ir para ganhar uma partida. Então, hoje nós vamos fazer uma surpresa com eles. Já cheguei com o Vinícius antes e a gente vai, na hora que eles chegarem, eu quero estar mostrando algumas coisas de jogadas que eles fizeram ao longo da semana, que hoje é sexta-feira, nós vamos fazer esse vídeo, mas é tipo assim, um release do que aconteceu. De tudo o que aconteceu, então a gente tem como se fosse uma prova. Então, eu estou sem microfone, então vocês vão sentir uma pequena diferença no nosso áudio, que muitas pessoas aí já estão elogiando, né? Muito obrigado por isso. E mais uma vez eu quero agradecer aos Biscoitos Papaguara que têm apoiado o canal Noel Snooker e também dizer ao Ed, né? Que tem feito um grande trabalho pela sinuquinha do Brasil. Um forte abraço e também agradecer a você aí que está compartilhando e curtindo os meus vídeos. Então, o vídeo de hoje nós vamos fazer assim uma prova com o Chacal e com o Dudu. Espero que vocês gostem. Vamos ao vídeo? E aí, tem um pouquinho. Agora tem mais um pouquinho. O Acortevel é assim, é pequenininho. Está aí, devagar. Pera aí, para ver que ele fez um trabalho. Olha só com o... Um matinho desse que você estava ajudando. Ah, sim. Olha o Chacal e esse aqui. E aí, devagar. Presta atenção. Se for puxado, você vai ter com força lá. Não, é devagarzinho. É, é. Ah, você vai voltar a casa, se você aumentar essa força, não vai poder espelhar aqui. Sabe por quê? Sabe o que era devagarzinho? R$9,45, né? Pô, eu fiquei cagado, eu filmei a última partida. Essa partida deu o siluco ali. Essa partida deu o siluco. Então ficou interessante. Dudu, essa bola aqui, o ônibus, essa partida você perdeu, ó. Dá a bola aí. Vem, mano, pega o meu casco. Você faria o que nessa tacada aqui agora, que chegou? Eu acabei de errar ele. Peraí, peraí. Oi? Você faz o que, Chacal? Ele já falou. Ah? Meu Deus, quer, vai pra aqui, ó. Tá salvado aqui, ó. Eu só não ganhei essa partida antes, sabia que você não ganhou. Você jogou abrindo, depois você falou, eu fui abrindo aquela ali. Olha aqui, bora. Aí você dá uma fulazinha aqui, ó. Tá, agora vem aqui. Deixa eu colocar a luz, eu vou já abençoar. Eu quero te mostrar. Pega e ganhou antes que você fez a partida, ó. Não era o da livre as coisas demais. Agora eu tava aqui, mano. Tava pregado assim, ó. Que eu tive até aqui botando muita força. Não era o da livre as bolas demais. Tava aqui assim. Agora eu tô... Tá lembrando que foi essa bola até assim, ó. Tá? O motivo do motivo. Foi de três bolas. É, é. É a meta. Olha a partida que você perdeu aqui, ó. Que eu falei. Essa bola aqui. Foi essa bola. Poxa, tava aqui não. Tava assim, né, pô? Olha como é que tá essa bola aqui, assim. Essa bola tá lá aqui, assim. Deu branca aqui, né? Foi. Lembra? Essa bola tava até encheidada, assim, por favor. Ela tinha... Já falei pra você se dormir, deixei dela, deu branca lá. É, mas é que em jogo acontece cada... Cada lance. Na hora, né? Ó, a lance. Aqui, ó. Ó a defesa que você deu na nega, ó. Ó a defesa da nega, ó. Uma nega sem... A arena não é o snook, tá tendo o jogo rasgado e não adianta nada. Pelo palco. Pelo palco. Isso, que bola! Vai calar? Queição de bola. Não, desculpa. Dudu, essa bola aqui que você faz com o verde branco e perdeu uma série. Essa aqui. Vai lá, vai lá, porque é assim que tava. Essa jogada aqui, se você tirar chininho pra trazer aqui, você faz o risco de cair de branca lá. Então, o que que você faz? É uma nega, onde você lutou duas horas pra chegar a seis a seis. Isso. Traz ela aqui e leva a branca aqui. Faz isso pra mim, só pra eu ver. Aí eu pego uma roxa. Tá, presta atenção. Você é mais forte do que o teu adversário, tá? Você é mais forte do que o teu adversário. Você não pode correr o risco de uma branca. E mesmo você sendo mais forte, faz agora a que você queria fazer e que você estivesse jogando comigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Essa defesa tua só vai ser boa se colar. Se colar. Por quê? Você não vai jogar pra mesa de bico, você não vai jogar pra cair de branco, certo? Agora, se a sua bola não colar, eu tenho a roxa. Joga pra ele pra lá, pra não cair de branco. É nele que você tá jogando comigo. Aí, ó. Você não colou a bola. E você não colando, o que que vai acontecer aqui comigo, ó? Porque eu vou passar o risultar, vou tirar um fininho e vou levar ela pra lá e trazer a branca pra cá. Então, assim... Tudo na vida o cara falha. Mas, assim... Olha aí. Carna, olha o que eu fiz com você. Só pra você entender. Essa jogada aqui, o risco de você ficar rochado numa negra é muito grande. Faz de novo o cara que eu falei. Faz de novo o cara que eu falei dentro do que a gente já treinou. Não deixa giro, né, Dudu? Não, mas não deixa giro. Traz ela aqui e não deixa giro. Tem que pegar ela mais grossa, né? Dudu, não sei lá. Chacal, a gente conversou. Traz aqui e não deixa giro. Tem que pegar ela mais grossa. Você tá disputando a partida do teu aniversário. Traz aí. Não vou deixar um giro. Ó, aqui você vai perder. Mas, Dudu, o chacal a gente treinou tanto, se eu jogar, vai dar ela mais pro meio da mesa. Olha aí, ó. Aí, ó. Não tem giro. Então, assim... Qual a roxa que você vai fazer? Faz um arroxa pra mim aí, quero ver. Ah, você fez esse arroxa aí pra mim. Beleza. Ó. Aí, vem eu aqui. Não tem arroxa. Não nega. Vai. Nós vamos continuar essa partida, vai. Vai pro meu te arroxar agora. Então vai, vai. Do jeito que eu quero. Olha lá, levou lá de novo, ó. Do jeito que eu quero te arroxar. Olha lá. Você queria arroxar. Mas, Chacal, esse aqui eu já coloco a mão, ó. Tanto que você tá me arroxando, quer ver? Viu? É tão fácil esse arroxar pra mim. Mas, você só tem que colar. Quer ver? Vamos lá, vamos lá. Eu quero que você jogue dez vezes a sua jogada pra colar aqui. Dez. Vamos lá. Quer vir pra cá, Vinícius? Pra você entender a jogada? Tem outro arroxar. É. Uma. Perdeu a partida. Uma. Perdeu. Uma, você perdeu. Duas. Perdeu de novo. Vamos lá. Tocou com a mão. Vamos daqui. E olha o tamanho do agosto que eu perdoou. Com a mão lá. Se você aí, Filipinho, acha que joga bem com a mão, pega essa. Duas. Ou seja, três. Você já perdeu. Vai. Agora, com o teu taco. Era uma nega. Tava seis a seis. Isso. Jogou três. Você jogou três. Ó. Você já jogou três. Que um, você pegou mais um delinho. Tá? Ó. Um, você pegou mais um delinho. Ai, que cara ficou nada. Quatro. Quatro. E você não fez nada comigo. Vai. Descaída. O cara que joga em descaída, ele tá lascado. Ó. De novo. Eu vou jogar todos com a mão, se quiser. Ó. Todos que você deixar lá, eu vou com a mão. Tá falhando? Você não vai matando? Cinco você já jogou. Por quê? Aí, cinco não foi boa. O que que eu quero? Eu quero que você faça todas as dez assim e depois você vai fazer a outra. Seis. Você já fez seis. Tá falhando. Quem tá falhando? Seis. Vamos lá. Dudu, isso é uma coisa muito bonita que você tá assistindo com a gente. Ó. Sete. Agora. Sete. Dudu. Sai. Eu já cheguei no mesmo lugar. Sete. Viu? Aqui não. Sete. Vamos lá. Agora. Agora? Aham. Agora sai dessa. Oito. Agora sai dessa. Tá bom. Oito. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Fica aqui mesmo. Se você vai jogar daqui. Olha. É. Olha. Vê se eu tô abaixadinho lá. Lá. Oito. Você já viu o bolo. Vai. Agora vamos lá. Pessoal. Dudu. Dá uma olhadinha aqui. Move. Tá bom. Agora me arrochou gostando. Me arrochou muito. Olha o tanto que essa jogada que você tá fazendo aqui é errada. Porque olha aí. Todas vão estar arrochando. Pronto. Ih. Olha. Risco. Risco. Você vai ver o risco. Aqui pra nós é risco. Pra nós é risco. Não é risco. Agora. Tua décima tacada. Nossa. Agora me espetou tanto, hein. Agora você me espetou demais. Realmente você deu dez tacadas e você acabou de ver que não adiantou nada. Agora, Chacal. Faz só cinco do outro jeito. Deixa eu deixar aí. Ó. Na primeira. Vem aqui um pouquinho. Dudu, faz favor. Na primeira já tá aprovado. Não tem cruzamento. Aí o que você vai fazer se for chorando normal? Isso. É o teu adversário. Ó. O teu adversário fez isso. Certo? Aí você vem de novo aqui e não quer perder? Continua. Ó. Continua. Você mesmo vai levar ali de novo. Vamos ver de quanto quer mais dois. Ó. Não deixei o cruzamento. Você joga. Aí você pega a roxa. A roxa? Vai. A roxa. Ó a roxa que eu tenho aí. Sem corte. Então tá. Mais uma tacada minha pra gente continuar com a outra aula. Sem deixar cruzamento. Aí cruzou. Vai. Cruza. Cruza que você vai pegar aqui pra mim. Então não dá. Então não vai. Isso. Aí. Pronto. Ficou ruim, né? Vou com a mão. Ó. Ó o jeito que ficou. Você defendeu bem, né? Chacau, Dudu. Tá provado por A e mais B. Você deu dez tacadas e as dez funcionaram. Porque eu fui tudo com uma mão só. Então. Essa aqui. se ficar aqui. Desse jeito que tava. Tinha uma partida. Você tem. É. Outras opções. E não tirar aquela fila. Aí de branco. E quer mais ainda? Alguns momentos depois. Dois. Eu vou jogar na minha faça e nessa com ela. Tá? Por favor. Aqui, ó. Não. Não, não. Meu amigo, joga o jogo. Joga o jogo direito. Aí, ó. Quando tem a saque. Vai, vai de novo. Nós estamos continuando. Vai. Você tá terminando aí. Sai mais dez. Sai mais dez. Vamos por trás. Faz o quê? Não. Não. As dez eu vou por trás. As dez horas que eu vou por trás. Isso. Ah, tem jeito que você atrapalha. Ó. Eu vou assim. Você aqui pra frente. Você vê a tanta jogada é ruim. Pronto. Eu vou aqui. Assim? Arrocha aí. Vou tudo lá, né? O chacal. Eu joguei as dez com uma mão. Eu vou jogar dez por trás. Duas já foi. Duas já foi. Pronto. Eu vou aqui. Ó. Quando você achar que me espetou. É. Quando você achar que me espetou. Mas meu amigo, qualquer criança jogada. O cara aqui. Tudo é profissional. Mas então. O cara vai de novo. Ó. 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 Vai de novo. Vai de novo. Tá de longe. Eu sei. Vai de novo. 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 Você vai se arrachar. Presta atenção lá. Não. Eu fiquei ali atrás. Eu não vou ensinar. Três. Quatro. Põe o maricante. Vai. Põe. Põe. Chacal. Faz o seguinte. Você tá certo. Você já viu dez vezes do outro jeito. Como que é. Você tá vendo. É. É. Não. O cara vai falhar. Quatro. Vai. Quatro. Do outro jeito com a mão. Você já perdeu a vertida. Tá? Foda. Ah. Você perde. Você perdeu. Vai. Não vou me dar pra matar. Senão eu vou perder o parceiro. Seis. Seis. Você já jogou. Então você vai dar essa lâmara? Tá. Tá bom. Nossa. Nossa. Meu Deus. Como que eu vou fazer isso? Ah. É. Nossa. Que difícil. É. Tava difícil. Sério. Chacal. Chacal. Se você fizer vinte jogadas aqui. Ele vai continuar. Chacal. Isso. Agora. Meu Deus. Perdi a partida. Perdi. Essa perdi. Realmente eu acho que você tá certo. A última coisa. Não. Você sabe que eu tinha na conclusão. Não. 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 O negócio tem razão. Você tá certo nessa jogada. Pode. Acho que é legal. Tem. Vamos fazer o seguinte. Você tá dando certo nessa jogada. Faz o seguinte. Não gosta ali pra mim. Não deixa. Não deixa o casamento. Traz essa voz aqui. Que é branca. Numa nega. Seis a seis. Não é melhor eu disputar a partida? Você vai insistindo de dizer que ali você tem que trazer. Não. Fala se é herói ali pra câmera, Léo. Ah. Ah. Depois de vinte. Depois de vinte jogadas eu consegui. E aí? O cara vai jogar e encosta lá. Tá. Agora. É que é pra você não ter o risco de jogar tudo por água abaixo. Dando uma branca, Chacal. Olha aqui. Jogar mais seguro, entendeu? Chacal, quer dizer o seguinte. Você quase não... Mas a cara ficou mal. Então vamos lá. Você vai jogar mal. Aí você vai jogar mal aqui também, né? Não. Deixa eu te explicar. Aí você tem risco de dar branca. Deixa eu te explicar. Você não pode jogar duas horas de jogo. E daí você tem duas opções de jogar. Três. Porque você tem três. Vamos lá. Deixa eu te explicar. Pessoal, essa aqui é uma coisa muito importante. O que eu quero passar pra ele é simplesmente... É qual que é a jogada segura. Se ele tem quatro opções de defesa, ele não pode ir naquela que ele vai dar branca. Por quê? Porque ele lutou duas horas de jogo. Tá seis a seis. E ele vai na mais difícil que é a que pode dar branca. Foi a que ele se deu de bico. Então assim. Se você deixa aqui, Chacal, você vai continuar a defesa. Você é mais forte na defesa e é mais forte na mataria. O jogo tá bom pra você. Agradeço aos nossos inscritos. E o que você tem a dizer ao longo desses 15 dias que nós passamos nesse treinamento? O que você acha que você aprendeu? Que missão que você tá levando de Curitiba? E do nosso conhecimento, né? Porque a gente nunca conviveu. Eu que fiquei no hotel praticamente com vocês esses 15 dias. O que você tem de coisas que você tá levando de Curitiba e do teu aprendizado? Pessoal, é importante o que o Dudu falou. Vocês enxergam a simplicidade dele ao estar passando essa dica pra vocês. Porque no nosso primeiro dia de aula, quantas dicas você teve no primeiro dia de aula? Que digamos assim, eu montei as bolas e você falou que não sabia. Trinta. Trinta. Eu fiz um roteiro de trinta jogadas que é o que eu falo. As trinta ele não sabia. Então é legal você tá falando isso que eu espero que realmente você dê prosseguimento nesse projeto porque você é novo, Dudu. Você tem 21 anos. É quase a idade que eu comecei com a assinu. Comecei com 19. Então eu desejo muito sucesso. Sempre que você precisar de alguma coisa, eu tô à disposição. A gente ainda vai continuar esse trabalho. Por quê? Porque você vai fazer essa casa agora na prática. Se você não conseguir, você vai tá contando comigo e a gente vai tá conversando. Seja de uma maneira ou outra. Você só vai ter sucesso. E o teu aprimoramento aí, a gente sempre fala, né? Você só vai chegar à perfeição depois de muito treinamento. Dedicação. A disciplina em primeiro lugar. Então alimentação, como nós conversamos. A questão de como você vai jogar. O que você tem que fazer um dia antes, três dias antes. A tua preparação. O material de uso. Porque na nossa aula aqui, nós não fizemos só em cima da mesa. Foi alimentação. A disciplina geral de como cuidar do lugar. Onde você vai jogar. Que mesa vai jogar. Que pano, que material. O que mais você achou na linha de trabalhar o psicológico? Rapaz, e como está no sinuco? Alimentação. O momento do jogo. Se você tá perdendo, se você tá ganhando. Como você tem que tratar a tua plateia, teu adversário. Procura se concentrar mais no jogo. Se tiver perdendo, tenta se equilibrar mais. Igual que eles vão estar perdendo o jogo para o... Como é o nome do rapaz? O preguinho. O preguinho. Consegui ainda. Quer dizer, não, empatei, né? Mas deu uma recuperação muito grande. Você conseguiu ter o autocontrole, né? Você tava perdendo cinco séries. Você foi lá e buscou. Então, pessoal, a gente faz esse trabalho. Qual é o momento? Porque é difícil você ter uma constância, né? Um jogo de mataria, de toque, de bola. Como o Dudu tem, é seis horas de campeonato. Seis horas de treinamento. Seis horas de jogo. Então, você precisa ter uma leveza. O Chacal tá nervoso. Ele foi no banheiro. Enquanto isso, nós vamos ter que prosseguir. Que até ele voltar, né? Lá faz... Olha lá. Lá tá vindo. Lá tá vindo. Então, Dudu. Agradeço, pessoal. Dá um tchau aí. Galera, eu quero agradecer. Eu tô inscrito no canal do Rodrigues aí. E... Fortalecendo. Galera que quer ter aulas. Podem entrar em contato com o Noel aí. Que é muito bom, viu, galera? Vocês só têm a ganhar. Qual a tua rede social, Dudu? Minha rede social é... No Instagram qualquer. Dudu Monteiro 88. Olha pra cima, fecha o olho. Dudu Monteiro 88. Por que 88 aí? Ah, para o carro de poninho. Chacal, chega mais. Quer ficar aqui no meio? Fica aí, hein? E você, Chacal? A gente fez bastante brincadeira. O teu estilo de jogo. Pessoal, aqui está um talento da Sinuque do Brasil. Ele tem um braço realmente espetacular. O que é braço? É o chute do Roberto Carlos. Sabe? É aquela potência. Então ele puxa as bolas. Ele dá efeito. Tem muita facilidade. Então gostaria que você... Primeiramente agradecer a tua oportunidade de você aceitar a Vira Curitiba. Porque não é fácil também. Você, Dudu, que eu esqueci de falar. Não é fácil você sair de casa e ficar 20 dias fora com um trabalho desse. Primeiramente quero agradecer a tua disponibilidade de estar até aqui e dizer o que você está levando de boas tacadas de lembranças de Curitiba, do Paraná no modo em geral. Sim, porque eu estou levando boas tacadas porque eu aprendi várias coisas. Aprendi muita coisa aí que dá para levar para o resto da vida, entendeu? Ele aprendeu, pessoal, uma das coisas. Já anda até sem blusa aqui depois de 15 dias. É. Mas fala mais, esse tacado, o que você aprendeu? Tacada diferenciada aí que eu vou usar muito na disposição da... Marrapati. Marrafica e Marrapati. Não, não pode sair da casa. Eu vou disputar na disputa de cinturão, entendeu? Para a tacada, que não é o sinal. Ele é brincalhão, tira de tempo, cara. Mas é assim mesmo. Cinturão do Bolinha é teu, né? Cinturão do Bolinha é teu, né? No cinturão, tem gente que pensa que tem gente favorita nesse cinturão. Então, todo mundo está enganado por isso, entendeu? Porque tem vários talentos por aí. Tem como Beto não come nada. Tem um preguinho. É Beto, não é não come nada. Não cabe nada. O Beto não come nada. Não, é como que ele fala quando ele mata uma bola. Então, ele olha para a câmera e fala o quê? Aqui é o Beto não come nada. Pode descer para Curitiba que o jogo está rasgado. E é assim que ele faz com a mão. E é assim que ele faz. É, enquanto você pensa aí. Pessoal, essa aula, esse trabalho que eu fiz com Chacoia e com o Dudu, no primeiro dia, é o que eu falo. A gente faz em individual, faz em dois, em até seis. Essa aula aqui poderia ser em oito pessoas, que é o pacote que eu tenho, né? Então, no primeiro dia, quantas jogadas você acha que você gostou? Foi o que o Dudu falou ali. Que eu falei, ó, pesado. Hoje eu quero começar com vocês, para vocês verem o tanto de trabalho que a gente tem ao longo desses quinze dias. No primeiro dia, você acha que você gostou de quantas jogadas? Você fala, essa eu não conhecia. Com o teu nível de jogo e que você pode aplicar num bolinho e em qualquer outra modalidade. Cara, eu aprendi muitas jogadas aí, que tem nem número de tantas jogadas que eu aprendi aqui com o rapaz. Jogada boa, excelente, que dá para disputar, umas paradas boas do cinturão, torneio e tal. Decisiva mesmo, mas defesa que nunca tinha visto na vida. Eu pensei que tinha visto várias jogadas aí e tal, que sabia de tudo, mas o que eu aprendi aqui com o rapaz aqui foi coisa de outro mundo. É isso aí. E o que você achou do Vinícius, do Clemilson, conheceu? Faz só gente boa, cara, aqui. O Vinícius, o Clemilson, o Beto, várias pessoas aí que fiz amizade há pouco tempo aqui, amizade verdadeira. Ah, o cafezinho que a Mariana fazia para você. Ah, a Mariana aqui do bar. Só gente boa, cara, gente boa. É isso aí. Então, Chacal, realmente foi bacana esse nosso treinamento. Eu, às vezes, acabo sendo explosivo, assim, por algumas maneiras. A gente tem muitas coisas para fazer e como vocês já jogam muito bem, então a gente acaba brincando, como vocês viram aí. Nossa entrevista ficou longa, mas foi muito importante receber vocês aqui. E eu espero que vocês se terem muito bem, e eu também vou estar participando, né? Nessas competições, que você, Dudu, pode jogar várias modalidades, joga regra inglesa, joga regra brasileira. Fizemos um bate-bola também na N-Ball, e vocês vão seguir carreira aí, no que precisar de mim, eu estou à disposição. Agora, Chacal, você sabe qual que é o nome do meu canal? Noé Asnuque. Hã? Noé Asnuque. Isso aí, Noé Asnuque. Então, galera, se inscreve no canal do Noé Asnuque, e me siga na minha rede social, Chacal Sinuca. Chacal não perdoa. Chacal não perdoa, vai sair um vídeo aí, do Chacal não perdoa, que é um filme que tem das antigas aí. É isso aí. O cara pega o Noé e a gente estraçava. Pessoal, agora só para finalizar, isso aqui tem bastante humor. Chacal, fala uma coisa para mim. Por que que sempre que a gente almoçava... Não, o que a gente agradeceu. Tem ele no banheiro? É, por que será? Ah, o banheiro nem botou lá. Tudo bem que eu ia almoçar, meia hora depois tinha que ir no banheiro. Aqui em Curitiba, então, jogando comigo. Deu caganeira, molhou o pé, como é que foi? Ah, cara, por conta do frio, galera. Já dormiu aí, na hora que eu comia, aí o frio batia na barriga, tinha que ir lá no... Que é negocinho. Naquele negocinho? Então, só para a gente terminar, pessoal. Chacal, venha para cá, pega o teu taco. Só para terminar aqui. O filme Chacal não perdoa, isso nós não treinamos, mas vem aqui. Vem aqui. Chacal não perdoa é o seguinte, você tem que matar essa bola amarela aqui. Então, a dica que eu te dou, ele fez, ele dá para cá, tem que estar coladinha. E nós vamos até acertar. A branca vai lá e vem e mata amarela. Essa jogada eu faço, pessoal, em vários vídeos meus de apresentação. O filme Chacal não perdoa, você mata amarela aqui. E quando você... E ele faz assim, quando você acertar, você olha para a câmera e fala assim... Chacal não perdoa. Beleza? Combinado? Esse é o roteiro nosso. Vai de conta que está sendo gravado, mas é o vivo. Matando amarela ali, você tem que falar Chacal não perdoa. Uma. O que que faltou? Efeito. Beleza. Pessoal, só uma pegadinha. Isso. Só uma pegadinha que ele queria. Então assim, se você for reto e vê que faltou efeito. Efeito é para que lado? Para cá. Para aqui, porque quando ela bate lá, ela vem aqui. Muito efeito e muita fina. Duas. Está erguendo muito o carro do carro. Vou te ajudar. Está erguendo muito o carro do carro. Olha, tem que estar colada e tem que abaixar mais um pouco aqui. E mais efeito. Mais ou menos isso aqui. Vai. Olha aí. É um santo aí. Ah. É isso aí, Chacal. Um ano dos filhos estão querendo que esse papo é jogado. Cadê o efeito? É isso. Agora. Chacal não perdoa. Chacal não perdoa. A jogada. Vai lá e cumprimenta o Vinícius agora. O dia que está aí. É isso aí, galera. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui com essas pessoas maravilhosas e tal. Agradecer ao meu patrão, o Ed da Papaguara, que está sempre ajudando os jogadores e tal. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Pessoal, eu quero me despedir de vocês. Chega mais aqui, Dudu. Mas primeiramente, eu também quero agradecer ao Ed da Papaguara, ao Gil do Natal Smoker, que também sempre apoiou o Dudu. Agradecer ao Evandro, todas as pessoas que eu conheci lá em Belém do Pará. O Vinícius também teve uma imagem muito boa de todos vocês. Já faça aqui as palavras dele. Mostra o dedão aí, Vinícius, para o pessoal entender. Vinícius curtiu demais. Um abraço ao Cubano e todas as pessoas que nos apoiaram. Ao Peterson, que levou a gente para cima e para baixo. Enfim, fomos muito bem recebidos lá em Belém do Pará. Então, um abraço aí ao Maico, ao Baianico. Eu tenho sempre conversado com eles e dizer que logo, logo está começando as disputas do Cinturão e os desafios dos Pay Per View. Então, o primeiro jogo é o meu e no Pernambuquinho, dia 26 de junho, aqui em Curitiba, na Arena Noel Smoker. E dizer que eu estou aqui disposto a receber novos alunos e trocar ideias sobre a sinuca no modo em geral. Tudo que eu tenho nos meus 30 anos, Chacal e Dudu, eu sempre falo. Eu não vou levar comigo no caixão. Minha ideia é passar o conhecimento para todos. Porque todos, como diz o Ed, juntos somos mais fortes. Então, se você sabe de muitas jogadas e você sabe, e numa hora que nós dois, a gente estiver se confrontando e vocês me espetarem e eu pegar uma jogada e eu saber que fui eu que passei esse conhecimento para vocês, com certeza eu vou ficar muito feliz e vou ter muito mais ânimo de estar ensinando e levando conhecimento para todo mundo. Então, quero mandar um abraço a todas as pessoas do Sinucão também. Tem muita gente falando que o Noel migrou para a sinuquinha. Pessoal, o meu trabalho entrando para a sinuquinha, eu só estou fazendo crescer ainda mais a nossa sinuca. Seja a sinuquinha, seja o Sinucão, seja todas as modalidades. É isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque eu tenho todos os produtos para a prática da sinuca. Inclusive o Chacal está levando esse TAC embora aqui, que ele fez um treinamento e ficou aqui 15 dias treinando com esse TAC. Ele não jogou com outro TAC a não ser esse TAC. É um TAC da marca Mish e um West espetacular. Ele gostou desse TAC. Então, tudo isso que a gente falou de material, de todo esse trabalho, a minha ideia é estar levando para vocês esse conteúdo. Foi difícil para mim? Foi. Fiquei no hotel também 10 dias longe dos meus dois filhos pequenos. Então, para aquelas pessoas que acham que é tudo muito fácil, eu tenho um vídeo aí que eu falo. Fácil não é. E ninguém nunca falou que era, né? Então, a gente fez esse trabalho. Então, agora eu quero ver se vocês sabem cumprimentar assim, com as duas mãos de lá onde está. E eu olho para vocês, só olho, faço assim com a mão e eles só com a voz bem alta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Chega mais perto. Voz de hominho. Voz de hominho. Quando eu fizer assim naquela gíria nossa, pessoal, quando você estiver viajando com um amigo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é um toque. Então, se eu fizer assim, tirar a mão, solta a voz. Chega perto de mim. Pessoal, finalizamos esse vídeo de hoje agradecendo aos Biscuitos Papaguara, ao Vinicius, toda a equipe Noel Snooker, ao Clemilson, Mariana, toda a minha família. Eu vou me despedir, mas eles que vão soltar a voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não está bom. Vamos de novo. Tchau, tchau. Não, tchau, tchau. Não, tchau. Pesaro, por favor. Quando eu fizer assim, os dois... Que cantor que você é, a primeira voz e a segunda? Tá, vamos fazer diferente, vamos fazer diferente. Quando eu bater na mesa, você solta a voz. Vai. Deu som. Tchau, tchau. Viu, pessoal? Pessoal, brincadeiras à parte, mas é isso aí. Goodbye. O que você vai fazer aí, Chacal? Vai matar a amarela e vai descolar a vermelha. Vai matar a amarela e vai descolar a vermelha. Vai matar a amarela e vai descolar a vermelha. Que bola, Chacal. Boa bola, Chacal. Parabéns. Agora é só ganhar a partida, né? É só ganhar a partida. Dá uma limpeza de pele aqui mesmo. Nossa, rapaz. É isso aí, galera. Aí, o que você achou? Matou, descolou, usou a técnica e quase fez a limpeza de pele cantado. Esse é o mais jogado do Noel Snoke aí, galera. Para se inscrever no canal do rapaz. Uma já caiu. Duas já caiu. E agora, Dudu? Limpeza de pele. Vai cantar a bola branca onde? Aqui no meio mesmo. Aqui no meio mesmo? Isso. Aí, limpeza de pele, você cantou, fez a tacada. Então eu pergunto para você. Não fica bonito? Você limpou a mesa. E por isso que nós falamos limpeza de pele. Gostou? Ô, Chacal. Cheguei agora. Vamos começar o treinamento. O que você vai fazer? Vou fazer limpeza de pele. Matar a bola álva lá e a bola branca aqui. É. Todos os clientes aqui do Noel Snoke estão... Se consideram desse jeito aqui. Pessoal, ele vai matar a amarela lá e a branca aqui. Pessoal, ele vai matar a amarela lá e a branca aqui. Não, não. Aí, Chacal não deu. É assim. Aí, tá ligado. Na segunda, consegui acertar o desafio. Você chegou... Concentraram o giz? Concentraram o giz. Chacal, realmente, é muito difícil. Você é que chegou agora. É. Consegui fazer essa tacada na segunda tentativa. Com certeza, as pessoas que estavam ali nem viram. Vocês nem chegaram a ver, né, pessoal? Segunda tentativa. Parabéns, hein? Dudu, gostou da tacada? Não, rapaz. A punhadura que esse rapaz tem... É difícil segurar nessa peça, hein? Chega mais perto do telefone que eu quero ver. Pra você, essa posição é certa ou é errada? Pra você. Essa aqui é certa. Qual é errada agora? Essa é errada. Essa tá errada. Tua mão, o cotovelo, a cabeça e a bola tá errada. Tá parecendo uma doze. Tá parecendo uma doze. Não tá fácil, né, Vinícius? E você deu aula pro rapaz? Três dias fio, né? Tá vendo as outras jogadas que a gente vai fazer na parte da tarde? É, esse é o nosso, pessoal. Esse é o nosso intervalo depois do almoço. Daqui a pouco... Aqui é quando eu jogava. Aqui, quando se jogava, estava o quê? Errado. Errado. E agora? Agora, deixa eu pegar aqui a seta. Essa é a seta. Chega mais. Eu não batei minha foto da seta ainda. Aí, pronto. Aí, seu pé está certo, sua perna está certa. Então, Chacal. É isso aí. Depois que a gente descansar um pouquinho mais, nós vamos continuar o treinamento, tá? Eu jogava assim, tudo curto. Agora a seta é essa aqui. Daí, gostou das dicas? Gostei. Dica boa. Você vai postar no teu Insta? Boa. Qual que é o teu Insta? Anderlarge Chacal-Sinuca. Anderlarge Chacal-Sinuca.